Sala situação, centro integrado gestão crise, resiste tan caso confirmado for onrua, caso refere na fatim, mais russi, aldeia, clauhaleg, suco belulicletem, posto administrativo fatumea, município Covalima. Coordenador força tarefa ba prevenção no mitigação covid-19, Rui Maria de Arauzo, apela ba população, iha fatumea, atuturhacmatek, iha ideidek nha fatim, non labele pánico, Rui Maria de Arauzo, apela ba população, iha município Covalima, no bobonaru, liuliu, sirane, berrela, beciclinha, fronteira, atuturhacmatek, bamai, ia fronteira, tamanação vizinho, indonesia, dadane, acontecem, ela transmissão comunitária. Caso confirmado for onrua, na fatim, hussi, aldeia, clauhaleg, suco belulicletem, posto administrativo fatumean, município Covalima, siranein rua for onrua for onrua, membro-família, hussi, casu, fong, nebe, horsei, anuncia, tiona, membro-família, significa sirheleu, malara, nida. Equipa ambulância, hoje em meio dia, estou e a fatumea, não evacuou na casa confirmado fom, hamuto, que nem nem, sirane, tolore, maia, iha veracruz. Hussi, siraneinene, balum, le, irra sintomas, irra, mainrua, maia, sintomas de infecção, vias respiratórias. Maia, be, siraneinene, roto, irra, estar, dunbe, estável, irra, condição, nobe, estável. O, rsnei, dadau, sirane, a viagem, ona, e, orsita, calan, mais ou menos, siratói, veracruz. Equipa Vigilância Epidemiológica, o Equipa Laboratório União, hamuto, o Equipa Centro Saúde Fatumea, nhan, na fatin, hala, o rastreio, ka, screening, hodifote, amostra, liu, liu, hussi, emanabe, irra, contato, besic, hossi, ranabe, confirmado, positivo, ona, nomos, hô, vizinho, sirvalo. Caso, nen, confirmado, fom, russi, rossei, to, orin, irra, fatumea, na fatin, ratudu, ka, tak, irra, onna, transmissão local. Russi, possivelmente, caso, importado, clandestinamente, russi, população, nebe, tamassai, fronteira. Maia, be, caso, sirane, sei, restrito, irra, cluster, ka, agrupamento, irra, suko, beluliclete, endete. Sidao, ki, sinal, kata, ka, spalha, va, fatin, silo. Transmissão local, significa, irra, caso, importado, ruma, nebe, hada, et, onamoras, neba, ema, nebe, heladete, irra, ilara, nola, hal, viagem. Transmissão comunitária, significa, ema, nebe, positivo, mai, be, ema, ne, la, irra, istoria, viagem, nola, irra, istoria, contato, ho, ema, ruma, nebe, antes, ne, positivo, tiona. Russi, dados, nebe, ita, irra, to, agora, caso, beluliclete, nini, ane, ne, categorizado, anessa transmissão local. Rahu, loram, 23 fevereiro, Rousseik, Timor-Leste, tamafali, ba, faze, nebe, hanaran, alerta 3, ka, faze, mitigação. Alerta 3, ne, aplica, ba, Timor-Leste, laran, tomak, mai, be, cerca sanitária, aplica, dei, ba, município, Covalima, Novo Bonaro. Tuir, resolução número 4, no número 5, 15 de fevereiro. Ema, ca, sassan, atu, tamasaiba, município, Ruané, tenki, retan, autorização, russi, sala, situação, centro integrado de gestão de crise. Processo, rastreio, ka, screening, nebe, halo, iha, município, Covalima, Bobonaro, Romós, Raioa, senna, fatin, lau, hela. Resultado, le, iha, mudança, barak, husi, informação, nebe, hato, ona, waita, bo, tira, hor, seite. Dado geral, nebe relata, iha, loron, Ruanulo Racing Hat, fulam, fevereiro, ne, caso confirmado, foon rua, recuperado, nen, caso ativo, Ruanulo Racing, ida, ema, iha, quarentena, atus, rua, walu, Nulo Racing, ema, tama, husi, aeroporto internacional, Nicolau Lobato, hamuto, clima, Nulo Racing Hat. Husi, número, ne, san, Nulo Racing, lima, fila, husi, baiu, undang, tolu, Nulo Racing, sia, mai, husi, australia. Efisenia Babo, Lamberto da Silva, ZMN. Efisenia Babo, Lamberto da Silva, ZMN.